Assusta-me muito, acho que tem que ser pensado de forma urgente, repensado de forma urgente. Por exemplo, o Parlamento Europeu no ano passado convidou-me a mim e mais algumas pessoas com plataformas digitais com alguma visibilidade de toda a Europa para irmos lá ao Parlamento Europeu falar com ele, com o próprio Tajani, sobre de que forma eles podiam chegar mais às pessoas, aos jovens, às pessoas que estão nestas plataformas. E nós todos demos inputs e foi um dia espetacular, tivemos um almoço muito interessante e trocámos ali umas ideias. Portanto, eu acho que começa a haver essa preocupação e este ano fui novamente convidada para lá ir e a princípio irei em dezembro e o tema é justamente o voto na Europa, portanto o voto para as eleições europeias, porque aí então o desinteresse é total. E portanto, eles querem ter um workshop para que nós possamos ser também o veículo, dar voz a isso. Como é importante escolher as pessoas que nos representam e como isso é crucial e importante. Portanto, eu começo a achar que aqui e além vai havendo alguma noção, em Portugal não tenho notado, mas, por exemplo, este presidente do Parlamento Europeu parece-me bastante preocupado com esta questão. E eu acho que ele está a fazer a coisa certa, ou seja, está a escolher algumas pessoas de vários pontos da Europa que podem, de facto, se forem conscientes e se tomarem aquilo a sério, ser uma voz e, enfim, falarmos sobre isto, a importância que é escolhermos as pessoas que nos representam. Mas sim, cá, vejo os meus filhos completamente, menos porque nós, eu tento que as notícias, de facto, sejam comentadas e discutidas, mas se todos nós, em geral, já estamos muito diferenciados da política pelas razões, pelas piores razões, sem informação, se ela não chega onde eles estão, preocupa-me muito, sim. Tchau.